E falando em notícia, essa foi uma das mais comentadas nessa quarta-feira. A Polícia Civil já identificou o traficante que pode ser o responsável pela morte da Caroline Correia, de 26 anos. Ela foi assassinada por engano, na cidade de Penedo. A Caroline trabalhava fazendo unha, era manicure. E aí ela estava atendendo uma cliente quando percebeu a presença de bandidos armados. Mas acabou tentando correr e foi alvejada. O alvo, na verdade, dessas pessoas seria a amiga dela. A família ainda não consegue acreditar no que aconteceu. A reportagem é de Alain Garcia e Adelmo Rodrigues. Reconhecida como Calica, está sendo velado na casa onde morava com a mãe. Abatida, Maria José quase não conseguia falar sobre a filha, com quem tinha uma relação de amizade e cuidado. Calica era menina de bem, de ouro, manicure, trabalhava para indicar os quatro filhos que tinha, com apoio de mim, que sua mãe dera trabalhar aqui no próximo colégio. Nunca esperei essa morte trágica com ela. Mãe de quatro filhos, a manicure não podia selecionar clientes. E ontem foi atender uma mulher em uma comunidade dominada pelo tráfico. Caroline estava sentada na porta desta casa, fazendo as unhas de uma cliente minutos antes de ser morta. A investigação da Polícia Civil descobriu que os criminosos estavam em um carro branco. E um deles ligou para o mandante do crime para saber qual das duas era o alvo. Calica percebeu a movimentação, ficou assustada e correu para dentro desta casa. Os assassinos mataram ela entre a sala e o quarto. Não tive chão que caí, não, eu estava trabalhando no colégio, lá mesmo eu fiquei. Fui levantada pelas mãos dos outros. Quero que Deus, que Deus, também, providência, Deus, justiça e é da terra, né? A Polícia Civil começou a investigação horas depois do assassinato. Baseado no depoimento de nove pessoas, o delegado Romulo Andrade garante que Caroline não tinha relação com o tráfico. E o alvo era a cliente da manicure. Ela estava no local atendendo uma cliente, uma pessoa que já tinha passagem pela polícia, para o tráfico. E a família também, mãe, irmã, também já tinha passagem. Nós já conhecíamos, sabíamos do envolvimento dessas pessoas com o tráfico. É uma localidade hostil, onde há um intenso tráfico de entorpecentes aqui em Penedo. Então, ela tinha ido fazer esse trabalho de manicure e acabou, essa é a nossa principal linha de investigação, ela acabou sendo confundida. Entre as pessoas ouvidas estão a cliente de Caroline, que morava nesta casa, e a irmã da traficante, dona da casa onde a manicure morreu. As duas foram embora de Penedo ainda na madrugada desta quarta-feira, depois de prestarem depoimento. A cliente de Caroline, identificada como Mariane, se tornou alvo de um traficante de drogas de Penedo. A informação é que ele deixou a cidade aproximadamente 30 dias depois de uma investigação policial. Mas a polícia civil deve apresentar à justiça provas de que este homem é perigoso e que, por isso, precisa ser preso imediatamente. O crime de feminicídio foi descartado pela polícia. A busca pela sobrevivência e por manter sozinha os quatro filhos fez Caroline enfrentar o perigo da cidade pequena, mas habitada por criminosos. Nós fazemos trabalho constante aqui na cidade, a gente monitora o tráfico de drogas. Houve algumas questões ali naquela localidade mesmo, naquele bairro, que é um bairro que tradicionalmente tem muito tráfico de drogas. E numa rixa ali entre os alvos, os verdadeiros alvos e outra moradora da localidade que é envolvida no tráfico, gerou essa disputa e essa ordem para assassiná-la. A Calica realmente entrou porque estava no lugar errado, na hora errada e acabou sendo vítima desse crime. A Calica realmente entrou porque estava no tráfico de drogas.